Música Antes de um produto ser lançado oficialmente na mídia, no mercado ou na imprensa, existe um processo importante para este lançamento. É o famoso MOCAP, o modelo de tamanho real de um projeto ou dispositivo usado para demonstração, avaliação de design e promoção. Essa empresa é especializada neste desenvolvimento, afinal as amostras devem ser exatamente iguais ao do produto que será lançado. O empresário Pedro Luiz Pérez atuava no ramo de autopeças e depois de alguns anos enxergou um crescimento enorme neste segmento. Agora já são 20 anos atendendo os melhores e as maiores marcas do mercado. A Lineart nesses 20 anos evoluiu de várias formas, mas sem perder a preocupação que a gente tinha com detalhes, com acabamento. Então o nosso envolvimento pessoal com o produto é muito grande. A coisa do manuseio, a coisa artesanal, de ter certeza que o produto está saindo exatamente como a gente quer. Então, inclusive em função disso, e na contramão de todo o mercado, e quando todo mundo pensa em terceirizar, nós estamos buscando a verticalização dos nossos processos. Não porque nós temos parceiros ruins, mas porque a gente consegue garantir os nossos timings e garantir que cada etapa do processo está exatamente como a gente deseja. Soluções viáveis para os clientes estarem satisfeitos atendendo empresas de grande a pequeno porte, sempre com atendimento com excelência. Os moldes, os projetos, são feitos com tranquilidade, sigilo e garantia de um trabalho executado com qualidade e profissionais capacitados para realizar as mais diversas tarefas no setor. A Lineart atua no mercado de mockups, então a gente desenvolve mockups para os mais diferentes processos e solicitações. Então o que a gente faz é trabalhar diretamente com as empresas de grande porte e de bens de consumo, de produtoras e agências de design. O contato que a gente tem, primeiramente, é direto com o cliente e a gente faz questão desse contato porque é através dele que a gente tem todo o briefing e também tenta entender nas minúcias o que o cliente, às vezes, não consegue nos passar. As grandes marcas do mercado procuram essa empresa para a elaboração dos mockups. Além de uma pitada de talento, o processo é todo artesanal e cada detalhe aqui tem a sua importância. A Lineart se preocupa muito com detalhes, porque o mercado exige isso agora. Com a qualidade das filmagens que são feitas, todo detalhamento aparece muito de perto, a fidelidade com cores é uma coisa muito importante, aquela proximidade com o produto real para que a pessoa que está vendo a propaganda ou a pesquisa, ou apenas aquela averiguação de detalhes de um novo design, aquilo tem que ser o mais real possível, mais próximo do real, para que essa avaliação tenha ruídos e tal. A tecnologia tem ajudado a empresa a desenvolver alguns projetos. Já são longos anos no mercado, evoluindo e renovando os processos, conquistando parceiros a cada ano, mostrando capacitação, agilidade e principalmente credibilidade, com a missão de projetar e construir um objeto que entrará no mercado, uma tarefa árdua e de confiança que exige atenção e talento. Então, os avanços tecnológicos inicialmente para nós seriam concorrentes nossos, porque a nossa opção sempre foi um trabalho mais artesanal e mais manual. Nós resolvemos abraçar esses processos, então hoje eles fazem parte da nossa cadeia produtiva, porém nenhuma dessas máquinas consegue entregar essa peça pronta. Então, além de passar por esses processos, existe todo um manuseio posterior. Então, assim, nós somos até capazes de abraçar as tecnologias novas, porém a essência da Lineart, que é dar esse acabamento, que é dar essa qualidade, essa aparência final, continua basicamente como está. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho